Música A gente está indo para a clínica Ele está tremendo muito E a gente está indo Música Bom gente, estamos aqui na clínica Está no soro A doutora Thaís já colheu o engrama Viu a temperatura A gente não faz ideia Pode ser algo neurológico, pode ser que ele tenha sido atropelado Mas a gente já está na clínica Ele já está sendo atendido Música Ele não está com frio Ele vai ter uma transfusão Vou explicar no post bonitinho Daqui a pouquinho ele vai ter uma transfusão de sangue Ele está aqui Bem quentinho Música 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 oi cara como você tá lindo que lindo ele comendo olha isso que gostoso que gostoso meu amor olha o narizinho sujo olha o narizinho sujo